eu estou aqui mais uma vez na rua rita leão de melo que liga aéreo 220 e aqui o bairro de cana fístula em arapiraclagoas onde o pessoal estão colocando tripa de galinha aqui e fato pensa no fedor aí o pessoal da leva está ali ó com enxedeira já fazendo a limpeza aqui carregando eles estão lhe dando um tempinho que estão aguentando não fedor já está amarelo o cara que está da enxedeira ali não está aguentando não ele dá um tempinho lá né para respirar para depois pegar o resto do lixo aqui ó tem esse no fedor está aqui a pulso eles vão limpar aqui né aí depois os caras vão colocar tripa de novo não estou aguentando não aqui ó o vento está trazendo aqui ó oh meu deus não estou aguentando não um não